Aqui vem o Boom Shakalaka! Então eu fiz uma pesquisa na comunidade do YouTube, anteontem, perguntando qual desses quatro jogadores, que eu nunca fiz um vídeo, vocês gostariam que eu fizesse falando sobre a carreira dele. E eu coloquei como opção o Karim Abdul-Jabbar, o Julius Erwin, o Steve Nash e o Oscar Robertson. Vocês escolheram o Karim Abdul-Jabbar, como eu já imaginava. Então aí vai, este é o vídeo contando a carreira de Karim Abdul-Jabbar. Ferdinand Lewis Alcindor Jr. nasceu na cidade de Nova York em 1947. Foi já no High School, na escola, que ele começou a bater recordes, diversos recordes relacionados ao basquete. Jogando pela Power Memorial Academy, uma escola católica de Nova York, Alcindor levou o time a uma sequência de 71 vitórias e a um recorde de 79 vitórias e apenas duas derrotas ao longo de três anos. Entre 65 e 69, o Lou Alcindor jogou quatro temporadas da NCAA por UCLA, que é a Universidade de California, Los Angeles. Nesse período, ele foi tricampeão, 67, 68 e 69, além de ser eleito o melhor jogador universitário do ano em 67 e em 69. Nesse meio tempo, em 1968, durante a universidade, o Lou Alcindor se converteu ao islamismo e isso acarretaria, alguns anos depois, na mudança de nome que eu já já vou falar sobre. Nesse mesmo ano, 1968, o Lou Alcindor boicotou os Jogos Olímpicos disputados na cidade do México em protesto ao tratamento desigual sofrido pelos negros nos Estados Unidos. Após quatro anos de universidade em UCLA, o Lou Alcindor declarou para o draft de 69 e foi escolhido como esperado na primeira escolha por uma franquia que ainda estava em seu segundo ano de existência na NBA, o Milwaukee Bucks. Em 69 e 70, a franquia, que tinha acabado a temporada de estreia com apenas 27 vitórias, melhorou 29 vitórias após a chegada de Alcindor, terminando a temporada regular com 56 vitórias, 26 derrotas, e garantindo a segunda colocação na divisão leste. Após eliminar Filadélfia nas semifinais do leste, perderam para o New York Knicks nas finais do leste. Alcindor, mesmo estreante, já mostrava que seria uma estrela na NBA, como rookie, teve 28,8 pontos por jogo, segundo a melhor média da liga, e 14,5 rebotes por jogo. Vamos para a 70-71, terceira temporada da franquia do Milwaukee Bucks e a segunda de Lou Alcindor na NBA. Para esse ano, os Bucks se reforçaram com o futuro Hall of Famer Oscar Robertson. A campanha melhorou ainda mais, chegando a 66 vitórias e 16 derrotas, a melhor campanha da NBA inteira. Alcindor ganhou seu primeiro prêmio de MVP e também foi o sextinho da temporada regular, com 31,7 pontos por jogo. Nos playoffs, os Bucks passaram um rodo e quem apareceu? 4x1 no São Francisco Warriors. Nessa temporada, os Bucks foram realocados para a Conferência Oeste. 4x1 nos Lakers, de Will Chamberlain. E nas finais, 4x0 varreram o Baltimore Bullets. Milwaukee Bucks campeão e Lou Alcindor, claro, foi eleito o MVP das finais. MVP na sua segunda temporada, na NBA. Milwaukee Bucks campeão na sua terceira temporada de existência. O futuro prometia. Um dia após o título do Milwaukee Bucks, o Lou Alcindor oficializou o seu novo nome islâmico Kareem Abdul-Jabbar e, a partir de agora, até o final do vídeo, eu chamaloei de Kareem Abdul-Jabbar. Ao longo dos anos seguintes, Kareem Abdul-Jabbar seguiria sendo o grande jogador do Milwaukee Bucks e um dos maiores da NBA. Em 71, 72, o ano seguinte ao título, ele foi pela segunda vez tanto o MVP como o sextinho da liga. Em 73, 74, Abdul-Jabbar conseguiu o seu terceiro prêmio de MVP. Porém, até a temporada 74-75, a sua sexta e última pelo Milwaukee Bucks, o Abdul-Jabbar conseguiu levar o Milwaukee às finais apenas mais uma vez. Os Bucks jogaram as finais de 74 contra o Boston Celtics e perderam por 4 a 3. Na temporada 74-75, a última dele em Milwaukee, com uma campanha de 38 vitórias apenas e 44 derrotas, os Bucks sequer foram aos playoffs. Aí, depois dessa temporada que eles não foram para os playoffs, o Kareem Abdul-Jabbar, alegando não se identificar culturalmente com a cidade de Milwaukee, pediu para ser trocado. E ele deu duas opções. Nova York, o New York Knicks, cidade onde ele nasceu e cresceu, ou o Los Angeles Lakers, Los Angeles, cidade onde ele fez faculdade lá em UCLA. E ele acabou sendo trocado para os Lakers por um pacote envolvendo Elmore Smith, Brian Winters, Dave Myers e Junior Bridgman. Agora, Abdul-Jabbar era um Laker e assim seria até o final da sua carreira. A primeira temporada pelos Lakers foi de altos e baixos, e embora ele individualmente tenha se destacado e conquistado o seu quarto prêmio de MVP, o time não chegou sequer aos playoffs. Sendo um MVP da temporada 75-76, foi de um time que não foi para os playoffs, eram outros tempos. Entre as temporadas 76-77 e 78-79, os Lakers sempre se classificaram aos playoffs, sendo eliminados nas finais do Oeste, primeira rodada e semifinais do Oeste, respectivamente. Na temporada 76-77, a primeira dessas três, Abdul-Jabbar conseguiu o seu quinto prêmio de MVP. Aí vem o draft de 79, os Lakers têm a primeira escolha, e eles escolhem um jovem promissor de Michigan State chamado Magic Johnson. E essa escolha certeira transformaria os Lakers em um dos times mais dominantes da década de 80, com oito aparições nas finais e cinco títulos. As únicas duas eliminações precoces antes das finais da NBA foram em 81 e em 86, ambas para o Houston Rockets. Vamos para os anos 80 de Karim Abdul-Jabbar. Em 1980, logo no ano de estreia de Magic Johnson, já veio o primeiro título da franquia desde 72. Abdul-Jabbar, então, com 32 anos de idade, conquistou seu sexto e último prêmio de MVP. Ele é o único jogador com seis MVPs na história da NBA até hoje. Em 82, Abdul-Jabbar conquistou seu terceiro título, derrotando o Philadelphia 76ers de Julius Irving por 4x2 nas finais. No ano seguinte, em 83, os Lakers foram varridos pelo próprio Philadelphia nas finais. Philadelphia agora reforçado com o atual, com o então MVP da liga, Moses Malone. Durante a temporada 83-84, Abdul-Jabbar ultrapassou o Will Chamberlain como o maior cestinha da história da NBA ao marcar essa cesta que vocês estão vendo. Ele é o maior cestinha da história da NBA até hoje. Nas finais de 84, uma derrota por 4x3 para o Boston Celtics de Larry Bird. Nas finais de 85, agora sim, vitória de 4x2 para cima do Boston Celtics era a nona ocasião que Lakers e Celtics se enfrentavam nas finais da NBA e foi a primeira vez que os Lakers saíram com a vitória. Em 85, Abdul-Jabbar conquistou seu segundo e último prêmio de MVP das finais. Em 87 e 88 vieram o quinto e o sexto título de Abdul-Jabbar, 87 em cima dos Celtics, mais uma vez, e 88 em cima dos Pistons de Azeia Thomas. A última temporada de Abdul-Jabbar na NBA foi em 88 e 89, quando ele já tinha 42 anos de idade durante as finais. Infelizmente, ele se despediu da NBA, sendo varrido nas finais pelo Detroit Pistons. Coisas que valem ser citadas antes que esse vídeo acabe. O Abdul-Jabbar tem um dos signature moves mais famosos da história da NBA, o Skyhook, que é o gancho. Essa era a marca de Abdul-Jabbar e até hoje nunca houve um jogador capaz de repetir essa jogada com a mesma eficiência de Abdul-Jabbar. Outra coisa é que o Abdul-Jabbar só acertou uma cesta de 3 pontos nos seus 20 anos de carreira. E existe a imagem dessa cesta de 3, como vocês podem ver, ele pegou o rebote ofensivo e mesmo com 24 segundos no relógio, decidiu arriscar da zona morta. Bingo! Números finais de Karim Abdul-Jabbar na sua carreira de 20 temporadas na NBA. 38.387 pontos. Ele é o líder em pontos até hoje. Ele pode ser ultrapassado por LeBron James nas próximas 3 ou 4 temporadas, se o LeBron James continuar jogando num nível similar ao que vem jogando atualmente. 17.440 rebotes. Ele é o terceiro colocado na história da NBA, atrás apenas dos lendários Wilton Merlin e Bill Russell. 3.189 tocos. Ele é o terceiro jogador com mais tocos na história da NBA, atrás do Olajuwon e do Dikemi Mutombo. Porém, nos quatro primeiros anos do Abdul-Jabbar na NBA, eles não computavam os tocos. Então eu fiz uma projeção aqui. Se eles computassem os tocos nessas quatro primeiras temporadas, com uma média mais ou menos que ele teve nas temporadas seguintes, o Abdul-Jabbar estaria quase na primeira da colocação, possivelmente entre 150 e 200 tocos apenas atrás do Hakim Olajuwon. 1.560 jogos. Quando ele se aposentou, ele era o primeiro. Depois ele foi ultrapassado pelo Robert Parrish, que chegou a 1.611 jogos. Então o Abdul-Jabbar é o segundo maior jogador com mais jogos na história da NBA. Seis prêmios de MVP, recordista absoluto até hoje. Michael Jordan e Bill Russell têm cinco prêmios de MVP cada um e vem logo atrás nessa lista. Seis títulos. Um pelo Milwaukee Bucks e cinco pelo Los Angeles Lakers. 19 All-Star Games em 20 temporadas. Ele só não jogou um All-Star Game. Foi na temporada 77, 78, porque no primeiro jogo da temporada ele quebrou a mão. Então ele perdeu quase dois meses de jogos e por não ter jogado o suficiente, ele não foi selecionado para o All-Star Game de 78. 15 vezes nos All-NBA Teams. 10 vezes no primeiro e 5 vezes no segundo. Na época dele não tinha o All-NBA Third Team, que tem hoje. 11 vezes nos times de defesa, 5 vezes no primeiro e 6 vezes no segundo. Rookie of the Year em 1970, obviamente. Ele tem a camisa 33 aposentada pelo Milwaukee Bucks, pelo Los Angeles Lakers e também pela sua universidade, UCLA. E obviamente ele está no Hall da Fama do Basquete. E esse é um resumo da carreira daquele que é considerado por muitos o maior pibô da história do basquete. Para vocês, onde fica Karim Abdul-Jabbar na lista dos maiores jogadores de todos os tempos? Digam aí nos comentários. Muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Logo mais, vem mais pesquisa aí na comunidade para decidir assuntos de vídeos futuros aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.